Por que que terá parou em Aram? Minha mãe usa, minha mãe de oração. Terá parou em Aram? Por dois motivos. E se tu não pegar isso aqui, crente, eu devolvo o microfone. Aram no original hebraico tem dois significados. E se tu pegar, tu vai pular dessa cadeira no Glória. Pra pisar na cabeça do diabo. Primeiro significado. Quando Aram fala de lugar, ou melhor, quando Aram fala de pessoa, Aram significa força. Significa o que, gente? Quando Aram fala de lugar, Aram significa ressecado. Significa o que? Por que que terá parou em Aram e não conseguiu ir pra Canaã? Porque o filho que ele perdeu no passado tinha força. O lugar que ele tá pisando é ressecado. Se eu não pegou, vou melhorar pra pular dessa cadeira no Glória. A força do passado Tá ressecando o presente. E impedindo o terá de chegar no futuro. Só que eu vi como é a profecia pra quem tem mão pra levantar. E boca pra dar glória. Se prepare. Porque essa tarde, o teu passado já perdeu as forças. Porque o teu futuro é maior. É maior. É maior. É maior. Abra a boca. Abra a boca. Abra a boca. Abra a boca. Quem é da marcha? Pisa na cabeça do diabo. E diz pra ele. Eu perdi. Mas não vou parar. Eu tô sentindo O peso de glória aqui. Olha a Deus aí. Olha a Deus. Aumenta. Aumenta o nível, Matheus. Aumenta o nível, Davi. Porque enquanto a igreja adora, laço de morte, tá sendo quebrado. Ai. 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 Olha pra mim aqui. Olha pra mim. A Bíblia diz que Terá vai morrer em Arã. Terá morre aonde, gente? Eu não sei por que Terá morre em Arã e não consegue sair de Arã. É simples. Porque quem vive de passado tá morto no presente e não alcança futuro. Só que eu gosto da Bíblia, gente. Meu pastor presidente acabou de chegar. Pastor Felipe, senta no meu lugar. Sente no meu lugar. Terá morre. Eu gosto da Bíblia. Porque Terá acaba de morrer uma voz brada do céu dizendo Abraão! Sai da tua terra. No meio da tua parentela e vai pra uma terra que eu te mostrarei. Ah, você não pegou não, né? Eu melhoro pra você. Baixinho que ele expressou pegar isso aqui. Quando Deus diz sai da tua terra e da tua parentela Abraão não tá na terra dele, pastor Jairo. A Bíblia diz que Abraão tá em Arã e a terra de Abraão não é Arã, é Ur. Então por que Deus tá dizendo sai da tua terra e da tua parentela? É simples. Em outras palavras, o que Deus tá dizendo é Abraão, deixa a herança do teu pai pra viver as minhas promessas? Porque promessas são muito maiores do que a herança. Renan, qual é a herança de Terá? Eu tentei, mas não consegui. Eu disse que ia, mas parei no caminho. Aí Deus tá dizendo, Abraão, até hoje, todo mundo da tua casa que tentou, parou, que saiu pra chegar, não chegou, mas você, 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 olha aí, você, você, tem promessa, você, não vai parar.